E a coluna do Igor Gadelha aqui do Metrópolis torce hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro reagiu duramente à decisão de Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, de prosseguir com a ação que pode caçar o mandato de Sérgio Moro no Senado. Segundo a coluna, Bolsonaro disparou críticas duras a Valdemar hoje de manhã, lá na sede do PL, que fica aqui na região central de Brasília. Além disso, teria dito que a justificativa dada por Valdemar para prosseguir com a ação não se sustenta. Ao jornal O Globo, o presidente do PL alegou que teria que continuar com a ação contra o ex-juiz da Lava Jato, porque, caso desistisse, teria de pagar um milhão de multas aos advogados contratados pelo partido para atuar no caso. Na semana passada, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná absorveu Moro em ação por meio do qual o PL e o PT pediram a cassação do mandato do ex-juiz no Senado por suposto abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Assim como o PT, o PL, por decisão de Valdemar, anunciou que vai recorrer ao TSE. Bolsonaro chegou a pedir ao presidente do seu partido que desistisse da ação, mas Valdemar ignorou o apelo. Na avaliação de auxiliares de Bolsonaro, o presidente nacional do PL tem se aproveitado da proibição de manter contato direto com o ex-presidente da República para ignorar os apelos para não recorrer ao TSE no caso do ex-juiz. Obrigado.